No campo da Eternite, pela Copa Flavius Penalti de Futebol Amador, jogaram Euro Brasil de azul e Abadia de verde. E um jogo muito bom, disputadíssimo. Depois deste cruzamento, a bola bate no zagueiro e entra no gol. Agora, Euro Brasil 0, Abadia 1. Euro Brasil 0, Abadia 1. E um jogo muito bom! E um jogo muito bom! E ficou assim no primeiro tempo, 1 a 0, já estamos no segundo tempo e o jogo esquenta, e quem amplia é o Abadia, que veja que belo gol, agora Euro Brasil 0, Abadia 1. É, mas o Euro Brasil diminui, veja que lindo gol, um golaço. E não demora muito, o Abadia amplia. 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 E o Euro Brasil diminui de novo com o Porrinha, mas que gol bonito, veja aí. E ficou assim no campo da Eternite, pela Copa Flavius Pênalti de Futebol Amador, Euro Brasil 2, Abadia de Goiás 3. Nosso time vai jogando bem todos os jogos, no finalzinho tomou um vacilo, gol contra a infelicidade do nosso zagueiro, mas nosso time hoje foi guerreiro, lutou muito e é isso aí, até o final vai lutar até conseguir a vitória. Sem dúvida, a equipe de Abadia vem bem nos últimos jogos, perdemos um no último final de semana, mas é porque faltou alguns atletas, hoje o nosso time estava completo, com todos os atacantes, o treinador soube mexer no time e com certeza o time está bem pra caramba e vamos chegar lá, vamos no próximo jogo agora contra Goiás Velho, com certeza a gente vai mostrar dentro de Abadia o potencial maior do nosso time ainda, com certeza.